Salve galera, voltando a estrada rumo a barreiras hoje, 90 quilômetros, provavelmente vão parar no meio da BR, em algum posto de gasolina Mas é isso aí, dando sequência a viagem, já estamos chegando a 6 meses de estrada, que seria só 6 meses o projeto Certeza que estamos prolongando, não tem estimativa para acabar, muita gente me pergunta qual é o destino, qual é a meta Enfim galera, não temos meta, não temos destino certo, a estrada agora virou uma caixinha de surpresa Eu tinha feito o planejamento de rodar apenas 5 mil quilômetros, algo assim, 6 mil quilômetros E já estamos aí com 4.300 em cima do Brasil ainda E a ideia é ir até Recife e depois cochear voltando pelo litoral Então nos acompanhe nessa aventura e vamos andar bala, vamos pedalar meu filho Já foi metade do percurso, hoje está tranquilão, fazer só 30 quilômetros E faz tempo que eu não fico posto de gasolina, cara Não, faz tempo não Nem lembrar mais Cara, olha esse campão aqui Aqui eu estava vendo a vegetação, é muito diferente do sul Claro, essa época aqui é muito seco Então tudo fica com um aspecto meio de queimado Não é tão verde o mato Mas é bonito igual, cara Aqui tem uma beleza diferente E tem bem mais cachoeira Estou curtindo demais esse contraste aí Essa diferença do Nordeste para o Sul Muito massa Paramos ali no poço para dar uma leve descansada Repor a água E agora Se liga essa reta aqui infinita Conheci um casal de viajante Que eu acho que eles estão fazendo tipo mochilão, tá ligado? Não entendi muito bem Mas o pessoal meio doido Que nem nós Então vamos que vamos Agora falta Cara, uns 5 quilômetros O sol já está torando Olha esse céu, irmão Azulzinho, meu patrão Lindo demais Mas tipo, ainda está um calor aguentável, tá ligado? O vento contra Cara, até o vento contra aqui eu acho bom O importante é ventar Cara, se for a favor, velho Melhor ainda E eu fico de cara com a reta daqui, cara É infinita E é pano, muito pano Pouquíssima subida Claro que teve a serra lá de Itagatinga Mas vamos ignorar Aquela serra lá foi Pá, destruiu o amigo aqui, né? Isso aí, pessoal Hoje eu vou tentar Filmar toda a parte da cozinha Quero cozinhar pra vocês aí, velho Não tem muita coisa, mas Tô com saudade de fazer uma parte de cozinha aí no canal Beleza? Vamos lá Vamos seguir viagem E logo estamos chegando No posto E é isso Isso aí, galera Estamos chegando Estamos chegando Aproveitar pra lavar uma roupa Editar uns vídeos Estamos chegando cedo, velho Acho que não é nem meio dia agora Deve ser umas 10h30 Isso aí é louco É bom, mano Chegar a cedo é bom também Vamos ver se a gente vai conseguir ficar, né? Tem isso Tem isso Tem uma queimada ali, velho Fumaça, olha lá O céu, quando tá meio escuro assim, ó É queimada Ou fumaça O vento sobe a areia Esse aqui é o posto, ó Copa 70 Massa o posto, hein, mano Agora eu fiz uma legião de cachorro O que vocês querem aqui? O que vocês querem? Ela já não gosta de mim de mim, não O que tu quer, rapaz? O que tu quer, rapaz? Olha Chegou o outro, ó Esse aí é de boa Vem cá O que tu quer, cara? Só ela que falou pra andar aí, ó Olha Que bonito isso aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui, meu Meu Deus do céu Que coisa mais querida, meu Meu Deus Meu Deus do céu Oh, meu Deus Então, galera Chegamos aqui no posto Já consegui tomar banho E eu ia fazer o rango pra vocês Ia mostrar a cozinha Ó, me lambendo bem E no final das contas Eu tava aqui trocando ideia Com um caminhoneiro Chamado Marcos E a gente virou brother Aí ficamos conversando Ele pagou almoço pra mim E, cara, comi um churrascão, mano Um buffet livre Top demais, mano Agradecer aqui o Marcos Obrigadão, irmão Salvou demais E tamo aí E tamo aí Eu tirei um cochilo Acordei bem cedo hoje Também tô com um sono Meio atrasado Então, tô aqui, ó Já começaram Que gostei de um dedé Isso, ainda não sei onde Que eu vou arrumar a barraca Mas aqui já falaram Que é bem tranquilo Tem bastante caminhoneiro Que passa a noite aqui E é isso Vamos aguardar um pouquinho Quem sabe é um monte aqui Que tem um wi-fi E... Bom aguardar, é isso Algumas pessoas devem se perguntar O que eu faço Quando eu chego no posto Muito cedo, velho Eu fico basicamente Trocando ideia com as pessoas Dormindo Vendo o que que eu vou comer E... Pegando água Que aqui, velho Água É um negócio que Não dá pra ficar sem Tá tendo um Corro de sol Olha ali, ó Vamos fazer um tour agora Pelo posto Posto de BR Na Bahia, velho Os caminhão aí Tá tendo água gelada Não é todo posto Que tem filtro Mas geralmente Posto que tem Muito caminhoneiro Tem filtro, velho Então É isso que a gente busca Porque ficar tomando Água de torneira Nesse calor Água de torneira Aqui é quente, meu irmão Não existe água gelada De chuveiro Já vem quente Direto de fábrica Filtro fica ali, ó Os cachorros dormindo Ali, ó É no meio Do nada, meu patrão Meu Deus, os cachorros Aqui vocês estão dormindo aí, ó E geralmente dá pra deixar A bike de boa Dá pra ir no banheiro e tal Quando tem mais caminhoneiro, saca? Esse posto aqui é praticamente Só de caminhoneiro Eu não vi nenhum carro Normal abastecendo Tem bastante carros ali Mas é tudo pra ir na conveniência E é um posto tranquilo Não é tão movimentado Geralmente os caminhoneiros Vêm pra cá pra comer Pra almoçar E ir pra pernoite E... Cara, esses postos assim Dá pra acampar em qualquer lugar O dono não se importa Porque ele não quer Beleza, assim, no lugar Se for um posto mais refinado Que... Tenha... Algum restaurante mais chique Ele não vai querer alguém de barraca Muito exposto Então... Ele não vai deixar tu dormir Mas geralmente posto Com muito caminhoneiro É praticamente certo O que vai rolar E é isso, galera Esse foi o dia Sempre surpreendendo, né, cara Com várias novidades E... Aqui tá o acampamento de hoje Daquele jeito Ó, pra quem tem curiosidade Eu deixo a bike assim, ó Uma luna preta Eu tenho que dar um grau aqui, ó Pra cobrir ela É mais pro pre-calção mesmo Porque aqui é bem de boa Mas é isso aí Vou ficando por aqui Galera, todos E até amanhã